Música Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe? Já não consigo entender Se que eu vou pra valer Diz que agora é tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Música 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 Legenda Adriana Zanotto